Olá, meninas! A paz do Senhor Jesus a todas vocês! Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo é muito especial, porque eu trouxe várias peças pra vocês do site online, um brechó online, que é o Modéstia Brechó. É um site, meninas, que eu criei pra estar atendendo vocês. Nesse site, vocês vão encontrar diversas peças, diversos tamanhos. Eu postei lá, postei aproximadamente... Postei não, né, gente? Postei aproximadamente 30 pecinhas. São peças iniciais que eu tirei dos meus desapegos, tá? Então, essas peças já estão lá e eu vou mostrar pra vocês algumas delas. A maioria, gente, entre P e M, mas tem G também, peças incríveis. Então, assim, todas as informações sobre medidas e tamanhos, vocês vão encontrar lá no site. Porém, eu vou falando pra vocês, assim, se é P, se é M, tá? Mas as medidas de busto, de comprimento, tudo certinho. Vocês vão ver lá no site. Meninas, o valor do frete, gente, está incrível. Porque o site, ele tem desconto, sabe? Então, assim, está muito legal. O site tem parceria com o Correios. Então, o frete sai reduzido, entendeu? Muito legal. Vocês vão poder comprar a quantidade de peças que vocês quiserem lá no site, tá? Se tiverem dúvidas, me chamem no número que eu sempre deixo aí na capa do vídeo pra vocês. Lembrando que a finalização da compra tem que ser pelo site, gente. Essa compra aqui eu não consigo finalizar pelo WhatsApp, tá? Porque pra quem não sabe, eu vendo os lotinhos também de roupas aqui no canal. Então, pra isso, vocês têm que ficar acompanhando os vídeos que eu vou postando os lotinhos, tá bom? E para mais dúvidas, me chamem no WhatsApp, tá? Vamos começar, então, com o primeiro. A primeira peça, que é esse vestido. Ele é super quentinho. Ele é bem pesadinho, tá, gente? E ele é dessa marca aqui, olha. Ele é original dessa marca. É uma peça que vai vestir aí entre P e M. Maravilhoso! Meninas, eu tenho muitas peças no tamanho G pra estar postando lá, tá, gente? Essas peças todas passaram por curadoria. São peças lavadas, higienizadas. Enfim, meninas, perfeitas, tá? Peças maravilhosas. Olha só pra vocês verem. Esse blazer é um blazer em tinhas. E esse blazer aqui, meninas, vai vestir entre P e M. Ele é maravilhoso. Ele é simplesmente, gente, incrível. E pelo valor, meninas, tá muito legal, gente. Então, acessem o site por esse link que eu vou deixar aí pra vocês verem. Aí, temos também essa calça, olha. É uma calça de cintura média, o giz dela. Está assim, meninas, maravilhoso. Eu postei duas. Uma já vendeu, mas eu tenho muito mais pra postar. Olha só pra vocês verem. É uma peça que está, assim, literalmente incrível, tá? Aí lá, vocês vão encontrar essa blusinha aqui também, ó. Que é no tamanho G. Olha só, na cor verde lima. É uma pecinha que está muito linda. E aí, como eu falei pra vocês, meninas, eu tenho muitas outras peças, gente, no tamanho G pra trazer, tá? Que essas aqui são peças menores. Olha só, essa blusa aqui linda, ó. Ela vai vestir aí entre P e M. Olha que maravilhosa, gente, dessa peça. Então, meninas, são todas peças selecionadas a dedo pra estar atendendo vocês. Eu tô colocando essa aqui, só que aí depois eu vou dobrar tudo bonitinho, né, gente? Claro. Aí temos também essa camisa. Olha que maravilhosa. Ela tem esse acabamento aqui na manga, ó. De esse recorte. Gente, maravilhosa. É uma blusa muito linda que vai vestir aí. Tamanho M. Olha que linda, meninas. É uma peça muito maravilhosa. Depois eu vou estar fazendo, meninas, um provador pra vocês. Agora esse que é o conjunto, ó. Aqui vem essa jaquetinha. Olha, lá tem todas as medidas. Aqui pra mim aparece que é 42. Ela tem ombreira, gente. Então, olha que peça que está maravilhosa, meninas. Então, vem essa jaquetinha. E aí vem o vestido. É o conjunto, tá? Olha só. Que conjunto maravilhoso. E ainda vem com o cinto, tá, gente? Ó. Então, se você fala que é tamanho 42, mas lá no site tem todas as medidas, viu, meninas? Do busto, do comprimento do vestido, tudo certinho. É um conjunto maravilhoso. Aí temos também esse vestido de princesa, ó, no poar. Ele vai vestir, gente, creio que ele deve vestir até o G, tá? Porque ele estica bem. Ele é longo, ó. E ele tem esse babado aqui embaixo. É um vestido, gente, que está, assim, incrivelmente maravilhoso. Temos também essa regatinha, olha, no canelado. E todas as peças, meninas, escolhidas a dedo, tá? Gente, eu tenho coisa demais pra compartilhar com vocês. Peças demais. Eu resolvi fazer, meninas, criar esse site porque não estou conseguindo roupas, tá? Pra montar os lotinhos. Não está sendo o suficiente. As peças que eu estou garimpando são peças premium, sabe? Peças que eu tô pagando mais caro. Mas que eu sei, assim, que vai valer muito a pena, sabe? E que pra montar lotinhos, creio que eu teria uma certa dificuldade pra vender, sabe? As peças juntas. Mas sempre que eu conseguir, inclusive, hoje eu já postei quatro lotinhos, sabe? Com peças maravilhosas também, gente. Porém, são peças que eu consegui num valor menor. Então, a gente tem que ir fazendo essa driblagem, né? Pra estar indo sobrevivendo aí no comércio, né? No mundo dos negócios. Olha só pra vocês verem esse vestido no poá. Esse vestido é da marca Carmin, tá, gente? Olha. É um vestido maravilhoso. Ele é assim, ó. E ele é longo. Olha que vestido incrível. Esse vestido veste tamanho G. Aí, como eu falei pra vocês, lá no site tem todas as medidas. Ele é muito lindo, meninas. Aí, temos também essa calça. É uma calça na alfaiataria. Olha que linda. Ela vai vestir um tamanho M, tá, gente? Todas as pecinhas no tamanho M. Lembrando que logo, logo, eu posto as fotos no tamanho... Eu posto as peças no tamanho G. Aí, o que acontece, meninas? Eu ainda tenho... Eu já lavei as peças. Aí, eu tenho que passar. Tirar fotos. É uma série de coisas, sabe, gente? Essa tem elástico. Olha que saia maravilhosa, gente. No tamanho M. Ela vai servir um PM, ó. Meninas, é uma saia que está incrível. Ela tem aquele tecido, assim, ó. Parecendo lã, tá? Maravilhosa, gente. É uma peça, assim, que tá... Nossa! Que linda! Aí, temos também, meninas, esse blazer. Esse blazer vai vestir G. Esse blazer na cor pink, ó. Olha só pra vocês verem. É uma peça, gente. Todas as peças, meninas, a gente tá valendo a pena demais, viu? Muito legal. Meu esposo fez simulação de frete de uma pecinha pra São Paulo. Vai ficar em torno aí de 20 reais, tá? Claro que vai depender de lugar pra lugar, né, gente? Talvez tenha interior de São Paulo e enfim. Mas, por exemplo, se levar duas peças, o site, ele é inteligente, sabe? Ele vai somar as duas peças e o peso das duas peças. E é super inteligente. Faz uma simulação lá pra vocês verem. Essa blusa, eu já até mostrei ela pra vocês, ó. Aí, eu resolvi desapegar. Tá no cheiro, hein, gente? Tão gostoso que vocês não têm noção. Olha só. Essa é uma blusa linda, que vai vestir em tamanho M também. Péssimas. Maravilhosas. Essa saia, gente... Nossa, são todas peças, meninas, escolhidas a dedo, tá? PM, mas pra M, tá, gente? Ó. Todas as peças maravilhosas. Essa saia, gente, está muito incrível, meninas. Ela está muito linda. Aí, temos também essa saia. Olha. Linda, linda. Maravilhosa. Ó, perfeita. E, meninas, eu tô de toquinha, gente, porque está muito frio aqui hoje. Olha só. Essa saia, ela é assimétrica. Ela veste tamanho P, ó. Mas lá tem as medidas, tá? Da cintura. Talvez possa servir um M também. Temos essa saia também, gente. Essa saia é uma saia longa, ó. Num tecido muito legal. É uma saia longa. Ela tem esse... Ela tem aqui uma fenda, só que a fenda não fica muito em cima, tá? Ó. Então, é uma saia que está muito perfeita. Num tecido, gente, muito legal. Olha só pra vocês verem. Ó. Muito bacana. Essa saia fica muito linda. Temos também, meninas, esse vestido. Olha que maravilhoso, gente. É um vestidinho lindo. Olha só. E aqui ele é assim, ó. É uma peça, gente, que está, assim, muito incrível. Olha. Aí temos também essa calça com elástico. Olha. É uma calça jogger, que vai vestir aí PM. Lá tem todas as medidas. Temos essa calça no G. É uma calça xadrez. Olha, aqui é a parte de trás. Aqui é a parte da frente. Ela tem uma fita de amarrar aqui pra fazer a amarração na frente. Olha que calça linda, gente. Ela tem um tecido estilo crepe, tá? É o tecido armadinho que eu falo pra vocês. Temos essa aqui. Essa é uma jaqueta jeans. Essa aqui eu já até vendi. Olha, ela tem esses detalhes atrás. Esse está vendido. Eu tenho até que deixar ela separada. Temos esse shortinho. Olha que fofo, gente. É um short, meninas, que ele fica comprido, tá? Se for, se for, tá, mais um M. Que ele veste M. Então, ele é um short que fica quase no joelho, tá, gente? Ele é mais modesto. Short saia. Coisa mais linda da vida. Essa saia, ela é de uma marca aqui da minha cidade, Patrícia Góes. Essa é uma marca caríssima. Inclusive, olha, no vestir. É uma saia incrível, tá, gente? Que ela abre no corpo. Ela vai vestir PM. Olha. Que ela tem esse ajuste. Meninas, é uma peça, assim, muito linda. Com zíper. Todos os detalhes lá no site. Essa saia também, olha. Ela tem essa abertura. Fica lindo, sabe? Coloca com a blusa branca por baixo, com o zíper. Olha que maravilhosa. Então, são peças, meninas, assim, para o dia a dia. Para a igreja. Para onde vocês quiserem ir. Aí temos essa saia também. Saia lápis. Ai, gente, todas as peças maravilhosas, meninas. Olha. Todas as peças incríveis. Aí temos também essa saia. Comprem todas as saias. Vocês que vestem em M, aproveita. Já compra todas as saias de uma vez e já monta um estoque aí. Porque todas as peças incríveis. Olha aqui o elástico. Aí é uma saia longa. Olha só no animal print. E ela é na malha. Meninas, é uma saia muito maravilhosa, tá? Aí temos essa daqui que é no tweed. Olha que linda. Para colocar com meia, gente. Fica muito perfeita, né? Ó, com o zíper na lateral. E aí é isso, meninas. Essas são as peças, gente. Tem uma outra saia jeans também. Que caiu aqui, olha. Olha que saia jeans linda, gente. Só tá um pouquinho amassada, né? Não tem jeito, meninas. Todas as peças eu passei pra tirar foto. Só que aí vão amassando. Porque eu tenho que comprar, gente, aquele cabide, sabe cabideiro? Pra ir colocando as peças. Ou então um lugar pra ir dobrando. Essa saia que é da Hering, tá, gente? Ó. Olha. Mas então é isso, meninas. Todas essas peças que eu mostrei pra vocês. Tirando a jaqueta. Estão disponíveis lá no site. Eu deixo pra vocês aqui. Qualquer problema lá que vocês tiverem. Me chamem no WhatsApp, gente. Pra eu estar esclarecendo alguma dúvida. Às vezes dá algum defeito na hora de fazer o pagamento. Né? Defeitar algum problema na hora de fazer o pagamento. Alguma coisa assim. Então me chamem. No mais, é isso, meninas. Eu aguardo vocês por lá. Muito obrigada por tudo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Que não vai demorar, gente. Hoje mesmo à tarde já vou trabalhar pra passar essas peças. Sabe? Essas peças nos tamanhos maiores. Quero fazer provador. Quero trazer looks. O que eu puder fazer pra ajudar vocês. Né? Que pediram tanto essas pecinhas individuais. Eu quero fazer pra vocês, tá? Muito obrigada por tudo. Então fiquem com Deus. E até a próxima. Se Deus quiser. Beijos. Tchau, tchau.